Gente, deixa eu contar uma novidade pra vocês. Hoje é meu último dia no hospital, eu pedi conta, pedi minha demissão, porque aquele concurso que eu tinha passado, né, eles já me chamaram e eles ainda não tem o horário específico que vai ser. E como eu não tenho intenção de ter dois vínculos de emprego, né, então eu tive que pedir demissão desse hospital que eu trabalho atualmente e hoje, gente, é meu último dia. Vou contar pra vocês que eu tô um pouquinho triste, sim, porque eu gostava bastante do hospital, gosto dos meus colegas de trabalho, sempre tem, né, gente, alguma coisinha ou outra que a gente não gosta, mas isso aí você vai encontrar em todos os hospitais. Então hoje é minha última noite, né, então eu comprei algumas coisinhas pra gente fazer um cachorro quente, pra gente comemorar um pouquinho, né, se der tempo, né, porque eu nem sei como que vai estar aquele plantão. E o que eu puder, eu vou mostrando pra vocês. Bom, aqui eu coloquei minha roupinha, né, privativa do hospital e a gente tem um armário onde a gente guarda os nossos pertences. Ali a minha caneta, o carimbo, as minhas coisinhas de trabalho. Então eu peguei, tô tudo pronta, agora eu só preciso mesmo de colocar a minha toquinha pra iniciar. Eu já cheguei, já fui pegar uma sala que tava terminando uma cirurgia, filmei um pouquinho aqui pra vocês, tá meio bagunçado, né, porque é o término de uma cirurgia. Depois eu vou ficar na sala de recuperação, tava fazendo algumas medicações em uma paciente, tem que fazer as anotações, né, gente, de enfermagem de tudo que eu fiz com aquela paciente, fazer transferência de plantão. Não, e vocês não sabem, né, hoje que é meu último dia, o hospital tá vazio, não tem praticamente nada pra fazer, entendeu? Aliás, tem as salas pra arrumar, tem algumas coisas pra arrumar, mas o dia normal, eu tô aqui me acabando de tanto trabalhar. Ai, gente, olha isso aqui que eu ganhei, que gracinha! E aqui, né, aí eu ganhei um bolinho de despedida, eu tinha levado o cachorro quente, como eu falei pra vocês, que é as meninas da minha equipe, né, do nosso plantão. E também não é só festar, né, depois eu já fui fazer as rotinas novamente. Então eu já fui ver aqui, né, o carrinho, pra ver se tá tudo certo. A gente faz isso, é uma rotina, né, todas as noites a gente faz. Então você verifica se ele tá funcionando certinho. Faz todas essas anotações e coloca no caderninho que fica no carrinho de urgência. A última selfie nesse espelho que eu tanto tirei pra vocês. E aqui já era de madrugada, acho que umas quatro e meia da manhã, já tava com fome de novo, né. Fui tomar um pouquinho de Coca-Cola que sobrou e comer mais um pãozinho. Gente, trabalhar de noite dá muita fome, vocês não tem noção de como dar fome. Aqui já quase finalizando o plantão, tirei uma fotinha com a minha amiga de plantão, que eu vou sentir muita saudade. Enfim, já despedi de todo mundo e agora tô indo embora. Acabou, gente. Acabou trabalhar de noite. Bom, gente, então é isso. É preciso que a gente feche ciclos, né, pra começar outros desafios nas nossas vidas. Essa não vai ser a primeira e nem a última despedida, né, com certeza ainda vão existir outras. Porque a gente precisa sempre de tá vendo o que é melhor pra nossa profissão, né. Tô muito feliz por esse novo desafio. Ao mesmo tempo também tô um pouco triste, porque como eu disse pra vocês, eu gostava muito desse hospital. Gostava muito das pessoas que trabalhavam no plantão comigo. Mas a vida é feita de ciclos. Então eu compartilhei aí com vocês um pouquinho dessa despedida. Se você gostou desse vlog, já se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.